De um lado, um lote particular. Do outro, uma reserva em terreno público municipal. Em comum, um mato alto e lixo. As margens da rua Maria Jacó Chayer de Souza, no residencial Araguaia, em Aparecida de Goiânia, é possível encontrar em túlio, sofá velho e até a carcaça de um cavalo. Um mau cheiro insuportável. Segundo os moradores, esse problema do lixo acontece há mais ou menos cinco anos, desde que a rua foi asfaltada. A Elisângela mora aqui no setor há dez anos e antes era bem diferente, né Elisângela? Como que era? Era tudo limpinho aqui, tinha uma mina d'água ali, aí depois que asfaltou, aí os outros vêm, eu acho que é de outros setores, né? Taca lixo, cachorro morre toda semana. Agora é cavalo. Daqui um dia vai ser o quê, né? Porque ninguém tá aguentando e a carniça vem tudo pra casa da gente aqui, ó. Agora, essa é uma área pública? Isso, é uma área pública. A prefeitura de vez em quando faz a limpeza? De ano em ano. Uma vez no ano, mas a limpeza, assim, roçagem. Vem passar a patroa, tirar os lixos, nunca fez isso. Não tem hora do dia, pessoal. Qualquer horário, chega aqui, descarta. Quem costuma fazer isso? Vocês conseguem observar quem tem feitura? Mas é quem tem carro, carretinha, para aqui, ó. Meio dia, uma hora da tarde, de noite, qualquer horário. Você passar aqui, está aqui, ó. Vê que não tem ninguém na rua, eles vêm e tacam lixo aqui. A dona de casa conta que o lixo atrai roedores, insetos e doenças. Mosquito dá dengue. Aqui, nessa rua aqui, quando é época de mosquidar dengue, quase todo mundo fica doente aqui, pega dengue. Eu mesmo já peguei dengue umas três vezes, num ano, entendeu? Aí eu peguei a última vez hemorrágica. Além do lixo e do mato alto, os moradores reclamam também da falta de iluminação. Aquele poste ali é o único, destilado da rua por vários metros, né, dona Elza? Como que fica aqui à noite? À noite fica um breu. Eu, das seis horas da tarde, eu já estou com porta trancada. A minha rua ali mesmo, ali nessa Delminda, na quadra 14, lote 34, é uma escuridão. À noite a gente fica com medo de sair. Tem um outro slot lá junto também, que é um matagal terrível. A gente não sabe nem o que faz, porque há um tempo atrás aí, eu e a minha ex, na hora, fomos assaltadas bem na escura. Pôs moleque, assim, de uns 10, 11 anos, que não era, acho que não era nem daqui, era do Alto Paraíso. E mato e escuridão servem ali de abrigo para bandido. Exatamente. Teve um tempo que as viaturas estavam até passando com frequência e agora elas estão sumidas, né? De vez em quando, quando alguma passa, assim, por descuido que eu estou na rua, eu já paro e falo, olha, eu quero que vocês andam mais aqui na rua, porque a gente está entregue à própria sorte, não é? Em todo o setor, são inúmeros os lotes baldios abandonados. Nesse aqui, além de mato alto e lixo, tem até um carro que foi abandonado na rua em frente ao terreno. Ele acabou sendo depenado e incendiado. Os moradores não sabem quem é o dono. Ana mora há mais de 10 anos no residencial Araguaia e está cansada de tantos problemas. O que eu peço, nós todos aqui quer, é respeito com nós. Porque além do mato, vem alguém, eu sei lá de onde, e traz um animal e joga aqui. Quais os transtornos que esse lixo causa, além do mau cheiro? Rato, cobra, que as cainanas agora estão tomando conta das casas, né? É cobra, é escorpião, nós temos criança. Os moradores esperam que o residencial Araguaia seja visto com mais atenção pelo poder público. Ideia boa não falta. Quando o asfaltou aqui no nosso setor, que nós fomos atrás do asfalto, né? A associação foi lá na prefeitura. Prefeitura, não, vamos fazer aqui uma calçada aqui, uma academia aqui, para ligar até a creche. Iluminação, fiscalização, segurança.